Malta, depois de três horas a andar, tipo, não víamos nada de diferente, nada! Olhámos para um lado, olhámos para o outro, era tudo, tudo igual. Finalmente, chegámos a um sítio com cenas. Vejam, e há, tipo, aqui também, e aqui também, e aqui também, ou seja, finalmente encontramos alguma civilização e, além disso, ainda fizemos, tipo, esta subida que foi mesmo, tipo, foi das cenas mais difíceis que eu já fiz aqui. Isto é isto, mas, tipo, isto tem bué, bué, bué lá para baixo, mas está chill. Bem, malta, já estamos aí em casa, já marcámos para fazer, senão o quê? Móbil. Móbil. Vamos fazer amanhã e agora estamos a fazer os jantares. Nós marcámos para fazer uma tour, tipo, uma tour, é tipo, uma gincana, uma sonhice de safari, e, tipo, a certa altura paramos que é para ficar naquela larerazinha que vocês já ouviram. Então, nós trouxemos marshmallows e também vou levar umas salsichas vegetarianas para nós, porque a Marta e o Henrique são vegetarianos, então eu também gosto de coisas. Eu também sou vegetarianas. Sim, o Ruben, o Ruben teve sem, exato, eles não são vegetarianos, eles não comem carne, é só isso. O Ruben teve um mês e continua sem comer, comeu só uma vez, portanto, vamos apoiar aqui o Ruben. Ah, 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 assim, sim, assim vocês veem-me. Até agora, ninguém me viu. Iam ficar felizes. E agora, um momento épico, vamos fazer cenas químicas. Oh meu Deus. 3, 2, 1, vai. Adoro fisico-química. Bom dia, malta. Já é outro dia. É sábado e nós estamos a sair agora de casa. Vamos fazer-se no móvil e estamos a ir agora para lá. Vamos vestir aqueles fatos todos fofos. E pronto, e depois vamos andar. E depois aquele da maçena fixe que é, vai fazer tipo uma paragem. E eu acho que já disse isto ontem. E tipo, a certa altura paramos que é para ficar naquela larerazinha que vocês já ouviram. Então, nós trouxemos marshmallows e também vou levar umas salsichas vegetarianas para nós. Aquele Alzheimer lixado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontíssima para partir em busca de qualquer coisa perdida Mas estou quente, a verdade é que estou quente, não é? O gajo não é nada simpático, nada simpáticos E estava-me a irritar, tipo, ele deu um tamanho de luvas à Marta gigante E a Marta disse, olha, esse não é o meu número, tipo, tão boa que dá a dizer Pois vocês não se dão a mim, que tenta falar, que tenta dar saqueiros e demais Vai, e grande a confusão, depois eu assim, olha, pode-me dar umas a mim? Ele vai-me dar as da Marta, ou seja, óbvio que me iam ficar grandes É óbvio Queres bem andar, não é? Queres andar? Quero, muito, quero muito ir andar Fico bem amor, fico bonita Ficas sim senhor Obrigada, vamos? Vamos sim senhor Até já Malta, já andámos a conduzir até aqui, eu não conduzi, foi o Ruben que conduziu Mas já, estamos num sítio, ué bonito, ué bonito, olhem Oi malta, estou aqui, o Ruben está mais à luz, vocês não percebem o que eu digo, agora já percebem Ai, parámos aqui um bocadinho Ai, parámos aqui um bocadinho E tipo, o senhor que está connosco já está a fazer tipo, a grelhar umas salsichas e não sei quê E é fazer a lareira E é fazer a lareira, ele não é muito simpático, portanto, ele disse Ah, vamos só fazer a vossa cena que eu trato disto E nós viemos fazer a lareira E a minha mão está a congelar e está um frio de rachar e é isso, vá Tchau, beijinhos, até já Bem malta, já estou em casa, então foi super fixe, tipo, a atividade foram 85€ Mas não me arrependo, tipo, de nem um cêntimo, porque foi mesmo, sei lá, foi brutal Basicamente andámos de snowmobile até chegar àquele sítio, àquela cabana Depois lá o senhor esteve a falar um bocadinho connosco sobre várias coisas, sobre a cultura deles Depois ainda nos grelhou umas salsichinhas, ainda nos deu uma espécie de sumo Que era de strawberries e burberries, tipo, de frutos silvestres E depois ainda nos deu, tipo, umas bolachinhas, foi mesmo um bocadinho E depois viemos à noite de snowmobile outra vez para o sítio de onde partimos E foi mesmo mega giro, a sério, se vierem à Lapónia não deixem de fazer isso, por mais que seja caro Porque todas as atividades aqui são muito caras, então nós escolhemos só fazer duas Hoje fizemos isto e amanhã vamos fazer ski e snowboard Há bué coisas que nós gostávamos de fazer, óbvio, mas o dinheiro não dá para tudo, não é? Portanto, ficava uma próxima Não conseguimos ainda ver uma aurora boreal, tipo, com muita pena nossa Mas não conseguimos Eu queria mesmo bué ver, eu vim cá também com aquela cena de ver auroras boreais E acabámos por não ver Mas é mesmo bem complicado Porque ou o céu está nublado Ou há outra coisa qualquer E nós temos, tipo, uma app Que nos dá, tipo, em tempo real Qual a porcentagem de possibilidade de ver ou não auroras boreais E é fixe Às vezes estamos aqui em casa e tipo Sai agora porque dá para ver auroras Só que nós saímos uma vez e confiámos na aplicação E depois não vimos nada Porque deve ser, se calhar, em sítios afastados daqui E nós também, como estamos a pé, não podemos ir muito longe Se tivéssemos uma carreira diferente Mas pronto, é isso Eles agora foram ver um sítio onde possamos fazer uma fogueira E eu e a Marta viemos para casa A Marta está a estudar Eu estou aqui a editar fotografias e a falar com vocês E é isso, malta Já dou mais beijos Já dou beijos à novidade Até já Oi, malta Então, estamos aqui no meio, tipo, de uma pista de gelo Eis que Henrique Vale Como é que é? E Ruben Vale Lembraram-se de fazer uma fogueira mesmo daquelas... Como é que se diz? Salvagens, estão a ver? Tipo, aqui no meio Então estamos numa propriedade que é privada, ainda por cima Não tem nada a ver connosco, é do hotel Mas pronto, estamos aqui a fazer uma fogueira E estamos a comer ao mesmo tempo Já comemos pão Já comemos batatas fritas Já comemos douradinhos E agora está outra fornada de douradinhos a sair Parece-o ali na tásca também Está outra fornada de douradinhos a sair E pronto, malta, é isto Vamos ficar por aqui Amanhã é um dia novo Talvez vamos fazer snowboard Como já vos disse Eu nunca irei fazer snowboard Irei sempre fazer-se aqui Mas pronto Amanhã há mais imagens incríveis que eu vos dou Porque eu só vos dou conteúdo incrível Estão a ver? Pronto Tchau amanhã Tchau 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 Let's go Tchau 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 Tchau